MÚSICA Forma de dizer, todo mundo tem Problema que falar dá sempre errado Alicate perigoso, bebê chorão Carteiro inteligente são fatos da vida Mas olha um homem indo de joelhos Para a parecida Se ele não tem com quem falar O que pergunta alguém pra se informar Quantos mil tratos necessita Pra restabelecer uma confusão Que é fácil, inexorável Sem nenhum remorso Quem é quem pra dizer Cabeça, coração, pistola, canhão Cabeça, coração, pistola, canhão Quem é quem pra dizer Cabeça, coração, pistola, canhão Cabeça, coração, pistola, canhão Cabeça, coração, pistola, canhão Cabeça, coração, pistola, canhão Bonito o comprimento do seu talher Reparou que o coletivo tava sem chofer Se eu apanhar uma goiaba Eu posso comer? Amar é dever, dever é poder Poder é querer, querer é talvez Pagar sem levar, lavar sem passar Mulher sem par, internacional Coral, sorrir E para de botar esse dedo pra mim Quem é quem pra dizer Quem é o quê? É o sorrir Quem é quem pra dizer Quem é o quê? É o sorrir Bela bola, bala, bule, bolo, billy, baba, bife Bunda, balde, bonde, panzo, bisca, pestalada Bolacha, bole, bole, bufa, tranca Francamente, bonequinha Milho, burger, big miss Come on, baby, wanna kiss Vai boando pra Lisboa Minha doce professora Traz, biroscas, um boulevard E o autógrafo, Fernando Pessoa Quem é quem pra dizer Quem é o quê? Quem é quem pra dizer Quem é o quê? Que delícia de pessoa Tudo passa por aqui Você, eu Decortei a carrossel Eu compreendemos tudo Pra dizer quem é o quê? Compreendemos tudo Quem é quem pra dizer Quem é o quê? Compreendamos tudo Fim é disciplina, eu compreendem Fim é disciplina, eu compreendem